Então, TV Box são aparelhos que tem uma função de colocar numa TV que não é inteligente, aplicativos. São aparelhos ligados. Esses tem aqueles que são legais, que são aparelhos certificados pelo Anatel, que foram submetidos a testes e foi verificado que não tem nenhuma irregularidade, que são seguros e tem aqueles que são ilegais. Os ilegais não têm um responsável no Brasil, eles podem ter aplicativos que a gente não sabe a segurança e isso pode abrir portas assim para ataques cibernéticos dentro da casa do usuário. Além do que, pode também estar roubando um conteúdo protegido por direitos autorais, ou um conteúdo da TV para a assinatura, o SEAC. Esse é o grande atrativo, essa é a grande promessa do TV Box, né? Colocar muito conteúdo, muitos filmes, muitas séries, por um preço muito pequeno, mensal ou apenas o preço do TV Box. É claro que isso é ilegal, é irregular. No caso, se a gente, todo mundo começasse a usar essas TV piratas aí, as empresas que produzem filmes, produzem séries, etc, vão parar de lucrar e, pô, isso vai morrer. Então, a gente tem o plano no celular, no telefone fixo e na televisão. Então, a gente paga tão caro, né, para ter o acesso a tudo e as pessoas vão lá, pagam, tipo, 30 reais. Vai assistir as mesmas coisas que eu assisti até mais. Então, o que a Anatel faz? A Anatel faz campanhas de bloqueio para demonstrar para aquele usuário, olha, esse equipamento realmente não é seguro. Ele não deveria estar sendo usado e o usuário, por si só, queira retirar esse equipamento da sua rede. Afinal de contas, seria muito difícil ir a milhões de casas, né, para retirar por nossa cunha com esses equipamentos. Então, tem que partir do usuário com o entendimento que TV Box não homologava, não presta, é um risco, tem que sair da minha rede. Acho que tá correto, a Anatel acho que tá em uma linha correta de segmento aí para poder bloquear essa pirataria aí.